Alô meu povão, cara, meu celular tá uma loucura aqui chegando fotos, chegando vídeos da festa da Estrela do Som e a Império Musical no Marujo. Ferreado aqui pra sair daqui a pouco, gente, tem uma apresentação em outra cidade. Deu tempo pra gente dar a gravata, mas enfim, vamos lá, tamo junto. Qual foi, gente, a melhor radiola ontem no Marujo? A Império Musical ou a Estrela do Som? E qual DJ mais agitou a torcida? Qual foi a melhor sequência? Eu vou deixar pra vocês responderem aqui nos comentários. Cara, que festa massa, massa, massa. Uma música linda atrás da outra. Parabéns, o Mr. Brown viu uma música da Império Musical que eu vou te falar, viu, meu irmão? Pancada. E a Estrela do Som é uma radiola que não fica por parte porque a gente também já conhece a sequência da Estrela e o meu parceiro Rogério Lá. Portanto, galera, que festa linda. Viva o reggae, viva a Estrela e viva a Império do Som. Viva a Império Musical e cara que festa massa. Agitação, vibração positiva e isso é o reggae. Agora, qual foi a melhor sequência? Da Estrela ou da Império Musical? Quem foi o melhor DJ? Rogério Láio ou Mr. Brown? Comentem aqui comigo, rapaziada. E viva o nosso reggae! E aí E aí Obrigado.